A oposição venezuelana escolheu o candidato que vai enfrentar o presidente Hugo Chaves nas eleições presidenciais do dia 7 de outubro. O atual governador do estado de Miranda, Henrique Capriles Radonski, ganhou as eleições primárias da chamada Mesa de Unidade Democrática, que foram realizadas neste domingo. Os votos válidos até agora são 2.827.040. E se distribuem da seguinte maneira. Henrique Capriles Radonski, 1.806.860. Pabllo Pérez, 867.601. Maria Corina Machado, 103.500.